Oi gente, tudo bem? Eu sou a Paula, a Paulinha do Viva Integral. Eu vou mostrar pra vocês agora como que funciona o kefir, tá? No caso desse daqui é o kefir de água, não sei se todo mundo já conhece. Eles são umas colônias de bactérias, eles são umas bolinhas assim transparentes. E que a gente cultiva ele na água com açúcar, tá? Eu utilizo o açúcar mascavo orgânico, tá? E ele vai, você vai alimentando esses grãos com água e açúcar. Então como que funciona? Esse daqui já é um kefir pronto. Geralmente o kefir a gente faz por doação. Então você sempre tem que procurar na internet, na sua região, quem que pode estar fazendo doação de kefir. Porque eles vão se proliferando, vão crescendo, vão crescendo. Você não vai dar conta de consumir tanto kefir. Então a gente vai fazendo as doações. Eles são grânulos assim, transparentes, tá? Que a gente vai cultivando. Então provavelmente você vai receber um pouquinho assim de kefir. Aí você vai colocar num potinho de vidro com água. E um pouquinho de açúcar mascavo. E basicamente é isso. Pra você cuidar do seu kefir, você só vai precisar de um pote esterilizado. Da doação dos grãos de kefir, de água e açúcar. A quantidade vai de acordo com o que você recebeu de grão. Se você recebeu um pouquinho ou se você recebeu bastante. Conforme eles vão crescendo, você vai passando pra potes de vidros maiores. Vai aumentando a quantidade de água e aumentando a quantidade de açúcar. Só pra vocês terem uma ideia. Nesse pote aqui, que já tem praticamente a metade de kefir pra metade de água. Nesse daqui eu coloco uma colher de sopa de açúcar mascavo. Se você receber um pouquinho, assim, em média uma colher de sopa de granos. Você começa com um potinho de vidro pequeno e uma colherzinha de chá. Você vai começar a perceber que eles vão crescendo e vai fermentando. No pote, quando ele tá tampado, se você chacoalha, você vai ver que vai subindo bolinhas de água. E se você perceber que você, ao tomar o kefir, após 24 horas de fermentação, ele tá com muito gosto de açúcar. Isso significa que o kefir não tá dando conta de fermentar e consumir esse açúcar. Então você tem que diminuir a quantidade de açúcar. Se de repente você tá colocando pouco demais e que você vê que os seus grãos não estão crescendo, não estão se multiplicando. Isso significa que de repente você tá colocando açúcar de menos, tá? Porque o kefir, ele varia muito de ambiente também, do lugar, da casa, da temperatura. Então você vai tendo que fazer essas percepções, tá bom? E, basicamente, é isso, tá? Esse, após 24 horas que você colocou o líquido com açúcar, ele já fermenta. Você peneira. Esse líquido é o líquido que você bebe, tá? Você toma, geralmente, um copo de kefir por dia, mais ou menos, né? Depende, é bem pessoal isso. E você pode estar, eu consumo, geralmente, com limão. Ou você pode estar batendo no suco, tá? Existem outras, esse é o cultivo básico, tá? Do cultivo de kefir com água. Existem outras formas de você estar consumindo, caso você queira dar uma variada. Por exemplo, você pode separar, conforme o seu kefir for crescendo, você separa em potinhos diferentes. Um, você cultiva sempre na água com açúcar. Aí você pega um pouquinho desse kefir, desses grãos, coloca no outro vidro e você pode estar cultivando, por exemplo, com suco de uva. Aquele suco de uva integral, tá? Ou algum suco de alguma outra fruta que tenha bastante frutose. Nesse caso, você nem precisa estar adicionando o açúcar, porque ele vai fermentar com a frutose, tá? O importante é, uma vez que você começou a cultivar o kefir no suco de uva, você sempre vai cultivar esse no suco de uva. Então, você vai ter sempre um kefir de suco de uva, por exemplo. Eu falo de uva que é o mais fácil, que ele tem bastante frutose, que você consegue encontrar facilmente sucos orgânicos de uva integral, sem adição de açúcar, tá? Mas pode ser de fruta natural também. Mas o de uva é mais fácil, porque você vai estar sempre conseguindo renovar, tá bom? E aí você pode fazer de frutas e também pode estar fazendo de leite vegetal, tá? Esse daqui, por exemplo, é um de... é um leite de semente de girassol. Ele tá puro leite, eu ainda não acrescentei o kefir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de grãos que tem aqui, que eu tenho bastante grãos. Vou separar. E sempre, Paulinha, você usa aí o kefir de água pra poder colocar no leite vegetal, certo? Isso aqui, a gente tá falando do leite vegetal. Então, eu utilizo o kefir de água, tá? Porque o kefir de leite é outra bactéria, é outra e só cresce no leite, tá? Então, é diferente. Então, não pode usar o mesmo kefir de água, agora eu quero fazer com leite, agora eu quero fazer leite na água. Não pode, né? Não, o kefir de leite é no leite e o kefir de água é na água. E o kefir de água você pode estar fazendo em sucos ou em leite vegetal. Então, o kefir de leite fica só no leite mesmo. No leite de vaca. Isso. Então, aqui ó, eu vou separei mais ou menos uma colher de... Uma colher, assim, um pouquinho de grãos pra essa quantidade. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses grãozinhos aqui. Então, vai ser um leite vegetal fermentado com kefir. Com kefir. Então, o que que acontece? Só que esse leite aqui é um leite vegetal à base de oleaginosas. Então, ele não tem... A quantidade de carboidrato dele é muito baixa, tá? Se você estiver usando um leite de cereal, por exemplo, um leite de arroz, um leite de aveia, você só acrescenta o kefir e ele vai fermentar com o açúcar do próprio leite. Igual o kefir de leite, ele fermenta a lactose que tem, que é o açúcar do leite, tá? Esse daqui é um leite de girassol. Eu gosto muito de fazer com leite de amêndoas, com leite de oleaginosas. Então, eu acrescento uma colherzinha, um pouquinho de açúcar pra ele tá podendo, tá fazendo a fermentação. E o mesmo açúcar que você utilizou na fermentação do kefir que você tá usando na bebida, certo? Isso. É, no caso aqui é um açúcar novo, né? Mas é o mesmo açúcar mascavo que eu colocaria... Que usou ali, tá? Isso. Então, aqui eu coloco um pouquinho de açúcar mascavo. E aqui vai ficar 24 horas. Tampa o pote, deixa pra fora da geladeira, temperatura ambiente. E 24 horas você pode coar esses grãos e beber o leite, tá? Ou se você tiver bastante grãos, como eu faço às vezes, não dou conta de doar tudo, eu bato no liquidificador com alguma fruta e faço um iogurte e consumo os grãos também, tá? O grão ele pode... não tem problema se você consumir. Então, você pode coar e separar os grãos, colocar mais leite e beber só o leite ou de repente você, se tiver bastante grãos, do jeito que tá, você bate no liquidificador com alguma coisa e faz uma vitamina, faz um iogurte de morango, de alguma fruta da época, de preferência orgânica também. Então, basicamente, você entendendo, você sempre tem um pote dele pra cultivar e reproduzir na água e aí depois que você tiver com bastante reprodução, você faz as doações e você pode estar variando e fermentando leite vegetal e fermentando suco de frutas. Ok?